Começamos aqui a viagem do Texas, primeiro dia aqui em Fort Worth Primeiro dia efetivo, né? Chegamos ontem, só fizemos churrasco E vamos começar o dia hoje aqui, que é o dia comprido Mostrar um pouco do Airbnb Começando aqui o nosso bairro, nossa máquina Essa aqui é a nossa casa Portão de segurança Aqui a entrada da casa Aqui onde fizemos churrasco, já tem umas calças secando aqui que a gente lavou Fizemos churrasco, tem um quintalzão Bom pra tomar uma Aqui entrando na casa então, tá meio bagunçado, tem umas compras O Gabriel aguardando cerveja Aqui tem umas poltroninhas de couro Cozinha completa Aqui tem lavanderia Esse aqui é o quarto que eu e o Gabriel estão dividindo Um armário ali só Um banheiro Aqui tem um quarto que é onde meu pai tá agora Aqui tem um home office com sofá Não é muito bom de dormir não Esse quarto aqui do meu pai é uma suíte ainda Aqui vai lá pro fundo igual filme Transporte em refilmo O fundo da casa Tem ar-condicionado central Sai ali no teto No outro lugar É isso Primeira parada hoje foi na cidade de Justin, Texas É perto de Fort Worth Onde a gente tá Do ladinho E aí aqui tem bastante loja cá Bastante loja de bota, chapéu Então aqui a gente tá na primeira Vou mostrar por dentro Depois Chama Justin Discount Boots and Cowboy Outfitters Tem uma loja lá Atrás daquele caminho ali Uma loja aqui Incrível Então aqui a gente encontra Parte de vestuário masculino, feminino separado Tem uma parte só de calça hangler Pra quem gosta de usar hangler sabe o quanto é difícil Encontrar no Brasil caro Uma parte só de bota Você fica maluco E a loja do lado também Uma loja só praticamente de bota Com todas as marcas boas Ariat, Justin, Tony Lama Absurdo Alfa, Varia, Alfa Tome do chão Parará 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 Dá uma olhada nesse filé mignon com bacon Já enrolado porção individual 5 dólares, 170 gramas Aqui a parte de carnes deles Aqui nos Estados Unidos eles já tem a própria seleção já de choice e prime USGA choice e USGA prime Então aqui eles mesmos já separam por linhas de qualidade Aqui com aguil Então aqui eles já separam por preço e qualidade na própria gôndola do mercado do açougue Brinho de hambúrgueres Brinho de hambúrgueres Um pouco embalados Carne com bacon Embalado individual Espetinho Esse foi o nosso primeiro dia aqui em Fort Worth aqui no Texas Deu pra ver um pouquinho aí Do que vai ser a viagem Temos mais dois dias aqui Depois vamos pra Fredericksburg Depois Austin Pra finalizar a viagem Se você gostou Deixa um like aí no vídeo E ajuda a nós Valeu